E dessa vez os objetivos da cúpula do G20 são promover o desenvolvimento e deixar a economia protegida para crises futuras. Vamos saber mais sobre a atuação do grupo na reportagem de Paulo La Sálvia. Em 2008, a crise econômica se espalhou como uma onda. Os resultados, perdas de 15 trilhões de dólares, segundo o FMI, e 100 milhões de desempregados, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Diante de inúmeros protestos, líderes mundiais se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, para discutir soluções para a crise. Foi o primeiro encontro de presidentes do G20. O grupo é formado pelas 19 economias mais ricas do planeta, distribuídas por todos os continentes, além da União Europeia. A crise de 2008 que teve como epicentro o norte, digamos, o velho centro econômico mundial, Estados Unidos e Europa, e que então encontra nesse G20 um espaço importante de coordenação, tanto entre países mais desenvolvidos, quanto também entre economias emergentes. Daí que essa atualidade que o G20 tem faz dele essencial, diria, para pensar a agenda econômica global na atualidade. O G20 representa mais de 4 bilhões e meio de pessoas no planeta. Responde por 85% da economia mundial e por 75% de tudo que é comercializado no mundo. Nos últimos seis anos, teve oito encontros, dois nos Estados Unidos, além de Inglaterra, Canadá, Coreia do Sul, França, México e Rússia. O fórum foi se construindo ao longo do tempo na tentativa de estabelecer o quê? Uma instância legítima, isso quer dizer, reconhecida pelas partes, que não estivesse diretamente vinculada ao que era o FMI, o Banco Mundial, o AMC, mas que ao mesmo tempo fornecesse uma alternativa factível de construção desse comércio internacional, e mais do que isso, de diversificação de uma agenda econômica, construção de parcerias. O G20 sempre teve metas bem definidas, fazer a economia crescer e gerar empregos. Agora, para a nona edição do G20, em Brisbane, na Austrália, foi estabelecido que os países devem colocar em prática estratégias para um crescimento conjunto de 2 trilhões de dólares até 2018. Para atingir esse objetivo, é necessário reduzir as barreiras ao comércio mundial, aumentar a competição com economias mais produtivas e inovadoras, elevar o emprego entre mulheres e jovens, modernizar o sistema internacional de impostos, investir em energia limpa, mapear e enfrentar a corrupção, e aumentar o investimento privado em infraestrutura. O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda explica que o G20 da Austrália vai discutir a criação de um centro internacional de infraestrutura. A ideia é receber, analisar e classificar projetos no setor. Há um esforço do G20 de desenvolver mecanismos de ajudar os investidores a encontrarem os projetos e vice-versa. Então, vai ser lançada uma iniciativa global de infraestrutura, com vários componentes, por exemplo, o desenvolvimento de novos dados harmonizados sobre projetos de infraestrutura, para que se possa comparar a situação do financiamento de longo prazo em diferentes países, em diferentes regiões. Legenda Adriana Zanotto